E olha, antes do lançamento do PAC para o estado de Goiás, o novo programa de aceleração do crescimento passou pela manhã pelo Mato Grosso do Sul. O estado, que também tem tradição agrícola, vai receber 44 bilhões de reais em investimentos para obras de infraestrutura e geração de energia limpa. Mato Grosso do Sul é o quarto estado que recebe a apresentação das obras do novo programa de aceleração do crescimento. Aqui para o Mato Grosso do Sul estão previstos 44 bilhões e 700 milhões de reais em recursos que significam melhorias em rodovias, hidrovias e aeroportos. E também investimentos na geração de energia limpa e de combustíveis de baixo carbono. Uma das obras mais aguardadas é a construção do Anel Viário no município de Três Lagoas que vai facilitar o escoamento da produção agrícola, aumentando ainda mais a competitividade do agronegócio. Uma obra que já está em execução. Outra obra aguardada é a adequação da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Murtinho, importante na ligação do Brasil ao Oceano Pacífico pela ponte sobre o Rio Paraguai. O aeroporto de Dourados também vai receber melhorias com recursos do PAC estadual. Estão previstos ainda investimentos em saúde com a ampliação de hospitais e em habitação com mais unidades do Minha Casa Minha Vida. A gente está falando da retomada imediata de investimentos para a duplicação e tantos outros. Poderíamos falar todos, saneamento, de investimento nas nossas escolas, em conectividade, em água, habitação. Então tudo isso chega diretamente à população e o resultado mais expressivo talvez seja o menos de 4% de desemprego. As pessoas estão trabalhando, estão tendo renda. Isso é resultado prático de política pública aplicada para a atração do capital e geração de oportunidade para as pessoas. O novo programa de aceleração do crescimento do governo Lula vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados brasileiros. O PAC está trabalhando não só com orçamento público da União, mas ele também está trabalhando com a possibilidade e a margem dos estados em contrair financiamento. Então aquelas obras que não couberam dentro do limite orçamentário da União, nós disponibilizamos crédito através do BNDES, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para que os estados acessem e possam realizar aquelas obras que não se encaixaram dentro do limite orçamentário da União. Recursos que, segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, no conjunto, se refletem nos números da economia e contribuem para um crescimento com sustentabilidade. O PIB vai crescer mais de 3% este ano, o que significa emprego direto e indireto, o aquecimento da economia, receita maior na mão do governador Riedel, estadual, para que ele possa investir. Mas eu acredito realmente, a sua pergunta é fundamental, eu acredito realmente que o que vai puxar o PIB, o crescimento da economia, o ano que vem, um ano que nos preocupa sobre a ótica global, vão ser os investimentos públicos do orçamento brasileiro através do PAC. E isso é importante que se diga, com responsabilidade fiscal. E isso é importante que se diga, com responsabilidade fiscal.